Duque de Caxias, não para falar do município em si. Poderia falar que é o terceiro município mais populoso do Rio de Janeiro. Também poderia falar do centro de treinamento do Fluminense, que fica em Xerém, assim como o Zé Gabal Godinho também, que tem um sítio em Xerém. Mas estou aqui para falar de Oscar Niemeyer. O que Oscar Niemeyer tem a ver com o Duque de Caxias? Oscar Niemeyer é um arquiteto conhecido mundialmente. Foi Oscar Niemeyer quem projetou Brasília, quem projetou o Sambódromo do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Contemporâneo, o Marquinhos de Liderói, o Palácio Capanema, além do prédio, sede da ONU, além de outros projetos também no Brasil e em todo o mundo. Estou para falar do centro cultural Oscar Niemeyer, aqui na Praça do Patricador, no centro de Duque de Caxias. Compõem... São dois prédios que compõem o centro cultural Oscar Niemeyer. A biblioteca municipal Leão Anel de Moura Brizola, que está aqui na minha frente, e o Teatro Raul Cortês, aqui ao fundo. As pessoas passam aqui no meio dessas duas construções, alheias de quem foi o autor dessas construções, de Oscar Niemeyer, um grande arquiteto brasileiro, de fama mundial, que faleceu com 104 anos em 2012, em dezembro de 2012. Podem ver aqui ao fundo, o Teatro Raul Cortês. E, novamente, a biblioteca municipal Leão Anel de Moura Brizola. É. É. Obrigado.